Oi, é modi. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos de novo ao canal. E no vídeo de hoje eu mostro-vos como eu lavo as tranças. O meu cabelo está muito sujo, então hoje aproveito que vou lavar as tranças para vos mostrar como é que eu lavo. Como boa pessoa que sou, despassarada, esqueci-me dos meus borrifadores. Então tive que ir comprar um. Como é que eu lavo o meu cabelo com as tranças? Com o borrifador. É a maneira mais fácil. É assim, estas tranças não são assim tão pesadas quanto isso. Então podia perfeitamente fazer todo este processo no chuveiro. Não é a melhor opção. Porquê? Porque as tranças ficam pesadas demais. Ficas com o pescoço assim durante horas porque as tranças ficam pesadas. Com estas nem tanto porque já fui à praia e à piscina e até não fica assim tão pesado quanto isso. Mas não aconselho. Eu lavo o cabelo com o borrifador. Este aqui só tem água e agora vou pôr o shampoo. O shampoo que eu vou usar é este shampoo aqui da Real Natura Anti Resíduos. De proteína de trigo e menta. Não tem parabéns e não tem sal. E agora é só misturar o shampoo no borrifador. E não tem nada a saber. É pura e simplesmente borrifar. A ver se isto está aberto. No cabelo. Vou fazer uma massagem para remover todo o produto. Assim. É bom que o cabelo também já está dividido. Então é muito fácil de passar. Bom, eu vou continuar a passar no cabelo todo e já volto para explicar como é que eu lavo. Até já. Chegou a hora de lavar. Eu podia lavar com o cabelo assim só. Que era o que eu iria fazer se... Se tivesse, por exemplo, em Londres que... Não estou exposta a cloro, não estou exposta a água do mar, nem areias, nem nada dessas coisas. Provavelmente eu lavava só assim. Punha o chuveiro e lavava só a parte que tem o shampoo, cor cabeludo, a cabeça onde tem o shampoo. Mas visto que tenho ido à praia, tenho ido à piscina, vou lavar... Vou deixar a água correr pelo comprimento todo das tranças para lavar também o resto. E agora vou lavar e já volto. Voltei, já lavei o cabelo, está aqui a pingar um pouco. Um pouco. Mas está lavadinho. Olha, até dá para ver o cor cabeludo. Que tão lavadinho que ele está. Agora é opcional. Podem passar esta parte e deixarem só o cabelo secar naturalmente. Mas eu ainda vou passar condicionador, só porque fiquei quase duas semanas sem lavar o cabelo. E então quero passar o condicionador. É da mesma maneira misturar água com o condicionador, passar no cabelo e passar por água. Por isso já viram como é que eu faço. Depois é só deixarem o cabelo secar, se tiverem com pressa, o secador ajuda imenso. Principalmente se tiverem tranças bem mais grossas que as minhas. Eu vou deixar secar naturalmente porque está um dia maravilhoso e ainda é cedo. Ainda nem 11 horas são. Por isso eu vou deixar o cabelo secar naturalmente, provavelmente lá fora. Ao sol. Vou ficar lá sentada no sol. E vou deixar ele secar naturalmente. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, se quiserem que eu mostre mais alguma coisa, não se esqueçam de comentar aqui em baixo. Avaliem o vídeo. É muito, muito importante para eu continuar a trazer conteúdo para o canal com like ou deslike. Partilhem o vídeo também. Não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não forem subscritas. Ativar o sininho das notificações. E seguir-me também pelo Instagram. Ok? Sem mais acrescentar, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Bye! Peace! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho